Hey, what up, Pitchers? Tudo bem com vocês, gente? Antes de qualquer coisa, pelo amor de Deus, me segue aqui nas redes sociais, tá bom? Tá todo um babado lá acontecendo de maquiagem, de fotos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai lá e segue, tá bom? E, gente, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e, por favor, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do babado que vai acontecer, entendeu? Roda a vinheta! Eu vou estar aqui reagindo pra vocês em primeira mão. Então, o EP novo da dona Milly Ciro. Vamos lá, gente, eu tô nervosa e não ouvi até agora, bora lá. Primeira música é Mother's Daughter, vamos ouvir o babá. Tô nervosa. Só pra avisar vocês que, assim, esse react não vai conter toda a música, porque o YouTube vai barrar a gente, por direitos autorais, eu quero isso. Então, vai ser trechinho de música pra vocês, pra mim vai ser inteiro. Bora lá, então. Vamos falar o que eu achei da versão de Mother's Daughter oficial, porque, assim, eu já tinha ouvido a versão do show, eu já tinha achado babado, mas, assim, muito boa. Vamos falar muito sobre Mother's Daughter, porque eu já comentei no vídeo anterior, se você não viu, tá aqui, tá bom? Vamos pra agora, pra essa música chamada Unholy. Que delicinha! Então, meninas, o que eu achei de Unholy? Um babado, me lembrou muito, 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 tipo, Fingers, porém, me lembrou muito Dead Pets. Muito, muito mesmo, tipo, assim, as duas eras muito juntas ali. Tem um interlúdio em Dead Pets, que ela fica, ah, I'm so drunk, I'm so drunk, I'm really drunk, alguma coisa assim, e, tipo, meio que nem lembrou isso, eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, tá muito bom. Agora a gente vai pra Dream, que é a música também que ela já cantou. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Ela já é babado, porque ela é bem mais lentinha e tudo mais, mas vamos ver como é que é a música original, né? Ai, gente, olha aqui essa batidinha. Gente, Dream, na versão do show, não tinha que ficaria cantando, que ela tava do Ghostface, que lá, não sei quem é que é essa pessoa, não sei, mas achei babado, porque foi bem no finalzinho ali, ó, que você não esperava. Me lembrou muito My Darling, muito, muito, muito My Darling, da Miley de Bangers. Quem é fã, sabe do que eu tô falando. Agora a gente vai pra Catitude, que é a música que é o RuPaul, gente. Isso aí eu tô muito, muito, muito ansiado pra ouvir. Vamos lá. Miley Cyrus, the library is officially open. Oh, man! This guy is in heat. Caralho, RuPaul! O que eu achei de Catitude, muito melhor que o do show. Gente, 10 mil vezes melhor Catitude com o RuPaul, foi tipo o ápice do áudio da Miley, sério. Eu tô assim, que música do caralho. Isso que vocês sabem, isso que vocês ouviram na sua cabeça, hein? Agora vamos pra próxima música, que é Party Up The Street. Que é a música que vai sair o single, que é a música produzida pelo Michael Hill, que produziu Bangers. Vamos lá, vamos ouvir. Que é o tal do Swally. Vamos lá. Falando que era meio praiana, meio house. Ah, eu não gostei desse cara aí. Pode tirar mais tarde. Não gostei muito, na verdade. Eu achei que tava esperando uma música tipo, pá, porque mano, o Michael Hill May, né? Tô que pariu, o cara fez uma bufada pra caralho. Aí me coloca esse piazinho de bosta, que eu não gostei dele na música. Uma musiquinha meio... Ai, gente, Miley. Melhor. E tem músicas muito melhores aí pra você fazer de single, hein? Puta que pariu, hein, Magistar? Puta que me pariu, velho. Puta que me... Enfim. Vamos pro próximo da música, que é The Most. Essa música parece ser bem romântica. Acho que a gente tá falando sobre o namorado, casado, marido dela, Liam Hemsworth. Porque parece bastante que é sobre a... Do comecinho já... Hum, uma música romântica. Eu gostei porque lembra Younger Now. Party Up The Street não foi babado. Ai, gente, eu tô muito triste por isso. Mas tudo bem, vamos lá. E recomeçou tudo. Essa última música eu chorei porque, tipo, achei muito fofa. Porque a letra é muito bonita. E, tipo, assim, eu sou muito emotivo. E a última música do meu álbum. E, tipo, ela chegou. E eu tô muito feliz porque tava esperando. Todo mundo tava esperando. E eu tô muito, muito, muito feliz. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo e de ativar as notificações no sininho. Comenta aqui embaixo qual música que você mais gostou, pelo amor de Deus. Sério, que tá babado. Você pode estar ouvindo essas músicas lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, tudo babado. Tudo nas plataformas digitais, gente. Calma, que eu tô chorando ainda. Me sigam aqui nas redes sociais pra vocês verem todo babado. Todas as coisas legais que eu tô postando ultimamente. Tá, querida? E, seguinte, pelo amor de Deus. Gente, é muito importante que vocês curtam o vídeo, se inscrevam. Não façam tudo esse babado porque o YouTube vai entender que conteúdo é relevante pra vocês e pra plataforma, tá bom? Tô falando isso todo o vídeo porque é muito importante mesmo pra fazer esse canal crescer de vez, tá bom? Se você ainda não viu os últimos vídeos que eu fiz sobre a Miley, sobre o Black Mirror, sobre as músicas novas, o EP, tudo babado. A apresentação dela no BBC Radio. Tá tudo aqui nos cardzinhos, tá tudo aqui aparecendo pra vocês, tá bom? Então, gente, assistam, aproveitem e bora, bora, Maristários. Beijo e tchau!